Estou de volta, eu estava viajando e vocês estavam assistindo os vídeos aqui no canal, mas eu tinha gravado antes de eu viajar. E bom, agora que eu voltei, a gente vai ter conteúdos novos, beleza? Novos tipo eFootball, que teve uma atualização. Sim, temos o eFootball atualizado, seria a versão 2025 dele. E a gente vai testar agora juntos, eu não joguei ainda, beleza? Vou jogar agora juntos com vocês pra ver qual é a do jogo. Ele tá ali, né? Fotinho do Messi ali, tá vendo aquela fotinha? Olha o sorrisinho do Messi, depois eu falo que o Messi é fofo, vocês não acreditam. Olha o sorrisinho do Messi, ó, ó a carinha dele, velho. Tá maluco, que fotinho da hora, hein? Vamos ver aí como tá o eFootball. Esse vídeo aqui vai ser gravado no PlayStation 5, mas eu pretendo também fazer um vídeo aí do eFootball Mobile pra gente ver como tá. E também vou explorar mais o eFootball nessa temporada 2025, tá? E rapaziada, estamos entrando na temporada 2025 não só do eFootball. O EA FC também vai lançar sua versão daqui a uma semana, talvez antes. E a gente vai junto com tudo, vou trazer conteúdos novos aí do eFootball. Tô pensando em trazer um modo carreira diferente, tá? Vai ser uma pegada mais diferente do que a gente tem feito nos últimos anos. E teremos também o EFL que vai lançar em breve, então já vai deixando o like. E também se inscreva no canal aí, claro, pra não perder nada. Teremos live também, vou avisar vocês durante a semana. Cheguei a poucos dias de viagem, tá tudo uma loucura, tá tudo uma zona ainda. Tô organizando minha vida, mas devagarinho a gente vai e vamos lá ver qual é do eFootball 2025. Beleza, menu aqui não mudou nada, acho que talvez mudou as cores, né? Se eu não estiver errado, né? Como eu não jogo muito eFootball. Então eu não tenho assim, tudo na minha memória como era. Assim, olhando menu, idêntico. Acho que mudaram as cores aí. Eu quero dar uma olhadinha aqui no meu plano de jogo. O meu time está exatamente igual, eu não perdi os contratos dos jogadores. Eu pensei que ia ter igual teve na versão passada, que zerou, né? E no fim eu não consegui usar os meus jogadores que eu tinha na versão 2023 pra 2024, assim por diante. Mas está exatamente aqui o mesmo time que eu deixei aí na última versão antes da atualização. Então, Hendrik, desculpa, mas agora você perde a vaga pro Romário. Bom, olhando aqui os contratos, a gente tem aqui jogadores especiais, beleza? Temos aqui um bem-vindo ao eFootball do Messi, que é grátis. Temos aqui épico do Bayern de Munique, do Barcelona de 2005 e 2006. E aí, detalhe, tem o Ronaldinho Gaúcho. Cara, isso aqui é um ótimo vídeo pra gente caçar esse Ronaldinho Gaúcho pra gente, hein? A gente já tem o Ronaldinho Gaúcho, mas o Ronaldinho Gaúcho sempre é bem-vindo, né? Então, dá pra dar uma olhadinha aqui, ó. Tem vários jogadores do Barça dessa temporada, mas os especiais são o Barça daquela temporada de 2005, 2006, com o Deco, que jogava muita bola, mas o destaque era o Ronaldinho. Dioli também era bom jogador. Temos também aqui outros pacotes, inclusive o Palmeiras, que teve essa parceria com o eFootball e foi anunciado nas últimas semanas. E o detalhe é pro Estevam, que tá ali na frente, né? Com uma cartinha bem legal, com 94 de classificação geral. Temos também aqui uns pacotinhos do mundo afora, que tem Davids, tem o Baresi, tem o Vanisteroy. Temos aqui jogadores mágicos, dribladores. Cara, tem bastante pacote aqui de cara. Tem aqui um pacote exclusivo da Brazilian League, que seria o Campeonato Brasileiro. Inclusive, tá ali o jogador do Palmeiras, o atacante, com o seu 92 de overall, o Elton Rato. Fala dele, com 90 e o Hugo. Cara, eu tenho 8.400 moedas, vocês estão vendo lá em cima, mas vou deixar pra gente fazer um vídeo exclusivo do Ronaldinho Gaúcho, pra tentar caçar o homem. Aqui, esse pacote bem-vindo, a gente ganha, deixa eu ver. A gente tem a possibilidade de ganhar um Messi, né? Mas a gente pode pegar também, sei lá, o pior deles aqui. Esse Messi é 85, a cartinha toda dinâmica, é da hora demais. Cara, vamos ver aqui. Ah, contrate os 10, então o Messi vai vir de qualquer jeito. Não tem jeito, teremos o Messi novo. Inclusive, a gente já vai dar uma olhada pra ver se mudou alguma coisa nessa apresentação aqui, ó. De pack opening, né? Tá legal. Tá legal. Mas tá idêntico, né? Inclusive, acho que temos uma melhoria gráfica, né? Tô bem da hora, né? Se o gráfico for exatamente isso aí, a gente tá bem demais de gráfico do eFootball. 85, mas não mudou, né? Era assim já, quando você tirava um jogador muito da hora. Cara, da hora ter esse Messi 85. Bom, o jogo diário continua presente aqui na versão de 2025, onde você vai fazendo ali os jogos diários até chegar no fim e ganhar uma recompensa. Ó, uma vez por dia. Lembre-se de jogar todos os dias. Isso aqui é bem daorinha, cara. Na moral mesmo, tá? Isso aqui, a Konami mandou bem. Vou tentar fazer o golzinho aqui, cara. Será que eu consigo? Fala dele. Fala dele. Detalhe. Parece que o gráfico nesse jogo diário é melhor que na partida, né? Doideira. Pênalti convertido. Mandou bem. Agora deu um salto de anti-avance pelos espaços. Então a gente vai, ó. Pulou ali três casinhas, mais que três casinhas. Ganhamos ali ponto experiência. Bem legal, né? E agora a gente tem que esperar um dia pra jogar. O prêmio é o Ribery 81. Não é um prêmio assim que você vai se matar pra fazer isso aqui, mas é um prêmio. É uma coisa legal esse jogo diário aqui. Eu acho da hora. Bom, olhando aqui as partes das moedas. Olha, tem moeda e cartas junto, né? Você pode pegar esse jogador da Espanha. Tem aqui esse cara do Barcelona também. Interessante, né? Ali tá o valor embaixo pra vocês. E o máximo é 12 mil moedas, como já era nas versões antigas. Falando em moedas, né? No eFootball. No eFootball não, né? No UFC. Pelo menos a última vez que eu fui botar FC Points pra gravar o draft pra vocês, eu vi que a EA tem agora a opção de 18 mil moedas também, tá? O máximo era 12 mil moedas, mas agora a EA botou uma mais ali, que é 18 mil moedas. Mais caro, obviamente, né? Porque você vai ter mais moedas. Mas tem essa opção no UFC que eles botaram aí em pouco tempo, né? Aqui ficou em 12 mil, mas convenhamos, né, manos? Tipo assim, eu gravo vídeo pra vocês. Eu tô fazendo conteúdo, por isso que eu boto moedas nos jogos pra gente fazer os conteúdos. Mas isso aqui é muito caro, tanto aqui quanto no UFC. Outra coisa que a gente tem que dar uma olhada aqui é na partida. Temos aqui vários eventos, a minha liga que já tinha, a liga é futebol, partida com amigo, partida rápida e temos aqui os amistosos. E falando de amistosos, ó, se liga só. Temos Europa, África, América do Sul, América Central e do Norte, Ásia e Oceania, América do Sul. Temos aqui a nossa grande liga brasileira. Tá com vários times, ó. Vocês estão ligados como funciona o sistema de licenças no Brasil? Se vocês não têm, é uma zona, não é culpa da Konami, é difícil. Tem que negociar com o time, jogador por jogador. Eles fizeram parceria com o Palmeiras, eu nem sei como é que tá o Palmeiras aqui. Tá, deixa eu ver se dá pra dar uma olhada. Eu acho que teria que entrar no jogo mesmo, né? Mas enfim, tem aqui os times. E alguns tem os jogadores reais, outros não. Tá, e aí eu não sei como é que vai ser isso, quantas parcerias a Konami vai fazer aí, quantas ela vai conseguir trazer pra dentro do jogo. O Palmeiras foi anunciado, não sei se vão ser todos os jogadores do Palmeiras, mas eles conseguiram fazer uma parceria lá com o Palmeiras e com os jogadores. Bom, então pra fazer um teste, a gente vai pegar o Palmeiras, que teve essa parceria anunciada. E outro time aqui que a gente pode ver... Vamos botar aqui o Flamengo pra ver qual é do Flamengo. Aqui na parte de configuração, antes de entrar na partida, tem aqui o jogabilidade, tá nível Super Astro, ou seja, vou tomar um pau da CPU, vocês vão ver aqui. Isso aqui a gente também não tem mudanças, não assim, aparentemente. Estádio. Olha, temos aqui alguns estádios. Morumbis, já botaram aqui o Morumbis, da hora, tá? Ó, fala dele, Morumbis tá aqui. Eu falei que botaram um nome, né? Provavelmente já tava no outro, mas eu não tinha anotado. Estádio Beira Rio, né? O Química Arena. Arena MRV. Não tem o estádio do Palmeiras, né? Se tem, eu não sei. Mas aqui, aparentemente, o estádio do Palmeiras não está. Lá, Bamboneira também. Cara, da hora, hein? Vamos fazer, então, uma partida no Morumbis, vai? Já que não tem o estádio do Palmeiras. Vou deixar noite, vamos botar aqui verão. Lima, deixa bom mesmo. Altura da grama normal, curta ou longa? Vou botar longa só pra ver se muda algum aspecto no gráfico, tá? E, bom, vamos avançar. Aqui a gente tem os uniformes, tá? Palmeiras primeiro e segundo. Aqui, ó, você faz a seleção, mas você não consegue ver o uniforme grande, né? Só ali no pequenininho, porque no fim a barra ali, ó, do uniforme em casa do Palmeiras atrapalha. Deixa eu ver aqui o do Flamengo se a gente consegue ver. Também não. O Flamengo tem três uniformes. Eu acho que são os uniformes novos do Flamengo. Então, vamos botar sim. Já com os patrocínios ali direitinho. Mas, ó, você vê que o jogador do Palmeiras é o Murilo, que é um jogador oficial do Palmeiras. Já o do Flamengo é o Jerônimo Sorita. O Sorita aí deve ser muito bom de bola. E olhando aqui o plano de jogo do Palmeiras, olha, mano, está bem atualizadinho, hein, o Palmeiras, né? Caiu Paulista, Felipe Anderson, meio campo esquerdo. Tem o Richard Rios, que está sem a sua falta original. O Murilo tem aqui o Gustavo Gomes, o Mike, o Estevam, só com 69, sacanagem, né? Pô, aí o Estevam com 69, vocês me quebram. Será que dá para transformar ele em ponta? Enfim, tem aqui o Flaco Lopes na frente, Maurício. E aqui também vários jogadores direitinho. Olha só, o Veiga tem 82, mano. Vou botar no lugar do Maurício aqui, né? Deixa o Veiga jogar. O Rony aqui com 79. Mano, o Palmeiras tem vários jogadores licenciados, quase todos, tá? Não sei como é que está a face, a questão da face. Mas, ó, o Dudu está aqui no banco. Tem Lázaro. Pô, o Palmeiras está com um time maço, né? Esse cara aqui é bom também. Fabinho aqui. Tem vários jogadores bons e a maioria deles está com o nome direitinho. A questão da face, eu não sei. Acho que todos estão com o nome direitinho. Não tem um jogador que não está com o nome direitinho. Já o lado do Flamengo, tudo com nome estranho. Vocês estão vendo ali do lado, né? Yasmin Belmiro, zumbi. Tem até o zumbi no time do Flamengo. Vamos para a partida para ver qual é. Olha, visualmente parece que está um pouco mais bonito. Cara, parece que a grama está um pouco mais bonita. Não é o suficiente ainda. Acho que dava para a Konami fazer um trabalho melhor. Vamos jogar aqui para ver qual é. Gameplay parece que está mais... Ainda melhor que já estava, hein? Estava boa. Só estamos chegando bem aqui com o Felipe. Ele é craque, tá? Invadiu a área. Fala do time do Palmeiras. Rafael Veiga, que não tem nada a ver com o Veiga. Parece qualquer outro jogador menos o Veiga. Mas a tabela foi linda. O gráfico quando aproxima, assim, está bem bonito. Já era bonito quando aproximava na versão passada, antes da atualização. Parece que está ainda melhor. Está um pouco mais refinada. Depois eu vou dar um pause e a gente vai olhar aí a face dos jogadores e o gráfico de perto. Jogando, o gráfico parece que está um pouco melhor. Posso estar maluco? Posso estar maluco, sim. Movimento dos uniformes. E o golaço, né? Boa jogada. Trabalhada a rede também. Parece que está melhor. Cara, parece que a gente teve uma evolução aqui no gráfico, ó. Cara, o gramado está mais bonito, sim, hein. Eu não estou maluco. Não está aparecendo tanto o gramado de mobile como parecia. Ou estou maluco, rapaziada. E corrijam se eu estiver errado. Ó, ó, ó. O Mike fala dele. Já vamos embora. Agora, a gameplay, eu já tinha alojado bastante na última vez que eu testei. Ela está delicinha, gente. Tá delicinha. Por isso que eu falei que eu quero trazer mais conteúdo de futebol nessa temporada. Porque eu estou achando que o jogo vem evoluído bem na gameplay. Mas bem mesmo, né? Tem muito que a Konami consertar ainda no jogo? Tem. Mas na gameplay ela tem acertado. Legal. Boa. Ó, o jogo responde bem aos comandos. Rápido. De novo, vem com o Felipe Anderson. Laco Lopes tocou bem. Ah, rapaz. Ruim do Flaco. Ó, a zaga abriu, ó. Nossa, me tortou legal ali. Boa. Richard Hills fazendo cobertura aqui pelo lateral. Fechei aqui o jogador para ver. Cara, se tem uma parada que a Konami conseguiu arrumar muito com o eFootball, né? É que eu achava que os jogadores eram totalmente robóticos no pass, tá? Durões, tá? Não robóticos. Meio durões assim, né? Você não tinha molejo do jogador, se é que vocês me entendem, né? E ela conseguiu trazer bem isso no eFootball, né? Parece que o jogador tem um molho, se é que vocês me entendem. Tem um molejo de jogador de futebol. Só que não ficou naquela coisa igual a da EA, que é... Os jogadores mole demais aí, parece, entendeu? É estranho. Vocês mesmos falam que eles deslizam em campo da EA, né? Sei lá, o movimento dos jogadores da EA é meio estranho às vezes. Tanto é que às vezes você pega um jogador no jogo da EA, no UFC, e você fica girando ele de um lado pro outro. Eles fazem uns movimentos totalmente bizarros. E a Konami era ao contrário. Eu achava que os jogadores eram muito duros. Só que ela conseguiu trazer, melhorar isso, né? Nessas últimas versões, últimas atualizações do eFootball. E vem melhorando cada vez mais, ó. O jogo tá fluidinho, bonitinho. Velocidade do jogo tá excelente. O movimento dos jogadores tá muito bom. Vou meter uns dribbles aqui pra ver. Cara, tá bem, bem da hora. Eu acho que, talvez, o que tenha melhorado no gráfico tenha sido a questão da iluminação, tá? Claro, acho que teve alguns polimentos gráficos, mas parece que a iluminação tá melhor. E deixou o jogo mais bonito. Quesito iluminação. Os jogadores saindo do campo. Mas, por enquanto, tô curtindo. Tô curtindo. Bora pro segundo tempo, então. Eu nem acredito que eu tô ganhando o Super Astra, hein, mano? Ai, ai, boa bola. Pô, foi falta não, velho. Achei falta não. Pô, foi pra um lado. Pô, tentei meter o dribble. Mike ainda... Ah, Mike, era tua, pô. Isso. Cara, o Veiga... Ai, eu fui elogiar o Veiga, ele perdeu a bola. Foi nada, seu juiz. Bom, isso no PES 21 é gol, né? É um pênalti. Vamos ver se eles vão aproveitar aqui. Pô, aproveitaram nada. Ó, esse terreno dominou bem, hein? Girou bonito. Categoria do moleque que é craque. Nossa Senhora! O movimento dos jogadores tá legal. Tá muito legal, ó. Fake shot. Vamos tocar a bola, achar um espaço aqui. De novo o Veiga. Vamos girar, ó. Girando tá legal. Boa. Vai passar lá, hein, Flaco? Bolão. Será que pega o Mike? Pegou nada. Tentou o Mike, já voltou lá. Hum, boa jogada. Boa levantada. Ah, Gustavo Gomes agora foi um monstro. Não, de novo tô errando esse espaço e bobo, velho. Gustavo Gomes ficou pra trás. Meu Deus do céu, pra fora. Que sorte. Ó, quando vai pro modo replay, mano. Olha que bonito que fica o gráfico. A iluminação, tudo bonitinho. O movimento dos jogadores. Tá ficando bom o negócio. Boa. Vai passar o Veiga. Cara, que bola do Veiga. Será que dá? Nossa, olha o movimento da bola. Que lindo. Ai, tem impedido. Que mentira. Não tava não, velho. Tava muito impedido. Tava muito impedido. Bom, então eu entrei aqui no modo replay pra gente dar uma olhadinha nos gráficos e no rosto dos jogadores, tá? Como eu falei, quando a gente entra no modo replay, o gráfico fica bonito demais, tá? Fica bem legal. Você vê aqui, ó, os detalhes da bola, do gramado também fica mais bonito quando a gente tá nesse modo replay. A própria iluminação. Mas se você pega o PES 21, já era assim também, tá? O jogo, graficamente, é bonito quando você tá jogando. Mas quando você entra no modo replay, ele fica ainda mais bonito. Então a Konami continua nessa pegada de deixar aqui o modo replay bem bonitão, tá? Eu espero que um dia a gente tenha o jogo com uma qualidade gráfica melhor também, né? Quando você tá jogando. Enfim, vamos dar uma olhadinha aqui. Então os jogadores do Flamengo, velho, nenhum deles tá licenciado. Tá só o time mesmo. Mas esse cara parece até o Everton Ribeiro. Mas a gente sabe que o Everton Ribeiro nem tá mais no Flamengo. Talvez seja o Everton Ribeiro aqui, porque talvez não tenha atualizado ainda. É o que parece. Ou estou maluco? Eu vou passar rapidinho para os jogadores do Flamengo aqui. Para você estar olhando aí comigo. Esse aqui é o famoso Yasmin. Lembra o Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá não tá no Flamengo há anos. Não faço ideia. Não sei. Também não sei quem é. Cara, não dá para saber. Simplesmente não dá para saber. Agora o Palmeiras. Esse aqui é o Flaco Lopes. Ok, vai. Ok. Vamos ver quem é esse. Nossa, o Veiga tá... Meu Deus, o Veiga tá horroroso. Felipe Anderson tem a face escaneada. Talvez porque ele jogava na Europa. E aí eles já tinham a face dele. E só botaram aqui no Palmeiras o jogador. Ótimo. Temos o Estevão. Não sei falar para vocês se lembra ou não lembra. Lembra um pouco, vai. Não é uma face escaneada, mas até que lembra um pouco. Esse aqui é o Richard Rios. Vou deixar na mão de vocês. Esse aqui é o Aníbal Costa. Até que parece um pouco, tá? Ah, desculpa. Moreno. Tô maluco. Caio Lopes. É Caio Paulista. Dá para saber que eu sei bem os jogadores do Palmeiras. O Mike. Beleza. Esse aqui deve ser o Murilo. Ele mesmo. E o Gustavo Gomes, que lembram... É, o Gustavo Gomes tá bom. O Gustavo Gomes até que dá bom, olha. Tá? E por fim o Everton, que também tá legal. Face escaneada, acho, do Everton, né? Com certeza. Tá ótimo. Então, assim, o gráfico aqui continua bonito. A gente vê que os detalhes dos jogadores, o corpo dos jogadores também tá bem legal. A forma do corpo dos jogadores aí já é bom. Eles acho que deram uma pequena polida talvez, mas continua bom. Ótimo. E voltamos ao jogo aí pra tentar fazer mais um golzinho. Cara, eu acho que o ponto forte hoje do eFootball é de fato a gameplay, cara. Eles conseguiram realmente deixar a gameplay ótima. O problema do eFootball, ele mesmo se matou. A Konami matou o jogo, né? A Konami matou o jogo quando ela matou o PS e transformou em eFootball. E as primeiras versões do eFootball foram horrorosas. Então foi qualquer coisa menos um jogo de futebol. E com isso trouxe, cara, muito, muito público negativo. Tipo assim, comentário negativo do jogo. O pessoal foi se afastando. O pessoal foi largando o jogo. Pô, não é mais o PS, faz um jogo no futebol e traz aquilo que ela trouxe alguns anos atrás. E agora que ela consegue, tá conseguindo trazer aí um jogo de futebol de qualidade. A gameplay realmente tá boa. Os gráficos tão melhorando pouquinho a pouquinho. Ainda poderia ser melhor. Eu acho que ela já poderia entregar gráficos melhores. Mas parece que tá indo no caminho. Agora o problema é que ela vai ter que ramar tudo o que ela já tinha, né? Que ela tinha uma base de público legal no PS. Ela perdeu muito. E agora ela vai ter que reconquistar o seu espaço trazendo jogadores de novo. Que não é fácil, né? Porque a gente tem o FC, que tem muito público. O pessoal tudo migra pro FC, basicamente. Depois que sai o PS, depois que o PS morre. Mas, cara, eu acho que a Konami tá fazendo um trabalho legal. Só que é muito demorado. Esse é o problema. Poderia trazer inovações gráficas já pra dar um impacto melhor. Porque a gameplay tá boa. Se traz uns gráficos parrudos aqui pro console e pro PC, ia chamar ainda mais atenção. E modos de jogo também que são importantes pra deixar o jogo vivo. Mas vamos ver. Essa temporada eu quero trazer mais conteúdos de futebol. Eu quero fazer uma temporada inteira de conteúdos que eu futebol. Pelo menos com alguns vídeos durante um mês, sabe? Tipo, talvez sete vídeos. Cinco, não sei ainda o certo. Pode ser que isso não aconteça, mas eu quero. E também eu quero testar o futebol mobile. Vamos ver qual vai ser o principal aqui no canal. Se vai ser o de console ou o mobile. Conta aí qual vocês estão jogando mais. E se vocês gostaram da atualização. Tamo junto. E hoje tem vídeo mais tarde. Tchau, gente. Obrigado.